...preços de combustíveis, onde tem uma variação, né, entre até 60 centavos de um posto vizinho para o outro. Tem que pesquisar direitinho, vou já dizer qual posto mais barato. Cadê Poli? Cadê Poli? Cadê Poli? Cadê Poli? Poli! Oi, Poli! Erli, durante esta semana, a gente já vinha noticiando que a Petrobras havia anunciado o nono aumento no preço da gasolina apenas este ano, em todo o país. E aqui em João Pessoa, de forma particular, o PROCON de João Pessoa realizou uma pesquisa esta semana e constatou que o preço do combustível está variando em até 60 centavos. Ou seja, Erli, agora tem posto comercializando a gasolina a R$ 5,39. Esse é o menor valor. Já tem estabelecimento comercializando o litro da gasolina a R$ 5,99. Comparando com a pesquisa da semana passada do PROCON, nesse menor valor de R$ 5,39, houve um adicional de R$ 2,00. Ou seja, na semana passada, a gente conseguiu encontrar o litro a R$ 5,37. Já no maior valor, houve um adicional de pelo menos R$ 0,10, já que agora a gente encontra a R$ 5,99. E na semana passada, a gente encontrava ainda a R$ 5,89. É aquela história, né? Tem que pesquisar antes de abastecer. E eu quero aproveitar que na manhã desse sábado, a gente está dando uma circulada aqui na capital paraibana, mostrando aqui a movimentação nos postos. Mas a gente observa que as pessoas estão vindo porque é o jeito, né, Erli? Mas barato não está. Mas a gente tem que fazer as nossas atividades no dia a dia. Tem muita gente que aproveita o final de semana para organizar o veículo, para poder trabalhar a semana toda. Enfim, barato não está, mas é dessa forma que a gente tem que seguir, né? Se organizando e sempre que é possível e quando der, pesquisar antes de abastecer. Eu volto com você, Erli. Ó, né, deixa eu trazer aqui, Pauliana. Estava com a gente aqui agora há pouco falando sobre o preço de combustível. Tem um aplicativo do governo, né, na verdade é o Preço da Hora. Esse aplicativo aqui, deixa eu abrir para você aqui. Esse aplicativo aqui, ó, baixa ele aí. Ele é levezinho. Aí você bota na bombazinha de gasolina aqui, ó. Você vai ter o preço do combustível em tempo real. Por exemplo, você vai aqui, ó. Clica aqui, ó. Na bombinha de gasolina aqui, ó. Tchau. Clicou na bombinha de gasolina aqui? Aí, gasolina. Eu quero gasolina. Vai aqui, ó. Aqui vai dar o mais barato e o mais caro, tá? Aqui, por exemplo, está dizendo que aqui perto da TV, aqui, ó. R$5,50. Tem alguns postos R$5,50 aí, ó. R$5,50. Tem o posto ainda. Se está aqui, né, tem que vender nesse preço aqui. Preço da Hora. Preço da Hora. R$13,26. Agora, deixa eu falar pra você. Você que é empreendedor, tá? Você que quer uma solução pra sua empresa, deseja abrir seu negócio.